Salve! Hoje eu vou tocar o solo da canção do Autoamor, que é um dos solos que eu mais curto de tocar. E pra tocar esse solo eu uso o captador do braço. Eu acho que ele deixa o som mais cheio, ele muda o timbre da guitarra e ele dá um diferencial pra esse momento especial do solo. Vamos ver! Salve! Preciso me amar, mas eu preciso me perder.